Eu tô aqui falando que é o mundo virgê E hoje eu tô aqui pra mim Vai tocar uma campainha aqui galera Vai tocar as campainhas O cara aqui tá junto comigo mano Cadê a casa? Mano, nós tá sozinha em casa Deve, deve falar isso E no vizinho Tô namorado, eu quero, tô namorado E no vizinho Tocar a campainha mano Mas nós não vamos fazer isso E no vizinho já é emburrado com nós Porque nós metemos bolada É, então não vai ser no vizinho Vai sair por aí, a casa que não estiver mais longe Tá ficando louco mano Tocar a campainha na tua casa Nem a minha não pode tocar A minha tem câmera dos dois lá Aí a foto é do Tobinane Você não pode ser do Tobinane Galera, pera aí que eu vou tirar a foto do Tobinane Do cara Valendo Ok Galera, ele acabou de tocar a campainha da minha casa Aí mano Eu não tô vendo nada Mano, é o seguinte Eu sei usar o sol a meu favor Alguém de cima Mano, eu tô com dor no braço Mano, eu tô com dor no braço Cara, eu não tô enxergando Mano Mano, já já vai e volta E na hora que eu vou achar um lugar Para eu tocar a campainha, tá ligado? Então fica ligado Ah, eu não tava enxergando Por causa que a luz da câmera tava baixa Galera Mano, nós estamos escolhendo aqui o lugar Pra... Né, vilãozinho Ó, vamos lá pra cima, mano Vamos lá pra cima Subir, tá Vamos descer Tem que descer, cara Depois tem que subir Agora nós vamos subir lá naquela rua Lá Então só vamos, mano Vou dar o pause na hora que nós já estiver lá em cima Eu volto Já vou começar Não, na verdade eu já vou indo assim Gravando Que é mais da hora Mas nós vai batendo um papo Galera, se bater a meta de 10 likes Eu como ovo cru Demorou? Meta de 10 likes Nossa, eu vou entrar na minha vez Conta antiga lá Só pra dar like Você é louco, mano Vou adquirir, galera 10 likes Como ovo cru, mano Mano, olha o tamanho da rua Que nós tá subindo Apesar que eu dei zoom Parece que é mó pequeno Ai, eu tô colgado Vou dar um leve pausa aqui Já já eu volto, galera Galera, já estamos na rua Que que não é isso Tinha que estar Tá ligado, galera Agora a gente vai escolher a casa, mano Mano, já voltamos Mano, já estamos aqui Puta merda, mano Estamos chegando ali, mano Mãe, já tô olhando tudo aqui No lugar da rua As casas não tem campainha Nem, mano Ovo louco da cabeça Não põe campainha, velho Mano, eu tô com o meu braço quebrado, mano Não aguento Mano Vou ter que segurar a câmera assim Assim, mano Fica ruim, velho A metade do teu braço Mano Peraí, vou virar a câmera Cadê a casa aqui, velho Mano Que merda Não tem Mano, vou carregar no celular Aqui no baixo, galera Mano, vou parar aqui, mano Vamos pra... Galera, já já nós volto, mano Pra ganhar ruim Isso, mano, galera Tá complicado Galera, já achamos Vai ser aquela ali, ó Como será focar Essa aí, ó Então vamos lá, mano Vamos lá atrás dela Porque ela tá longe É, galera Não vai ser uma só E em uma delas Eu vou fazer uma coisa Que vocês vão ficar loucos, mano A última, velho Eu também vou fazer, velho Essa é a última E como é que tem gente na rua? É, mas na espera Passar, galera Tem cara não vai sair, velho Pega pra você ir pra rua Nossa, que fita, hein, mano De merda Galera, deu ruim É, eu vou procurar outra casa É, deu muito ruim, galera Tem gente que mora ali, velho Então vai ter que procurar outro Porque tem um velho Que fica sentado ali, tá ligado? Se pá, ele sai dali Só às 5 horas da tarde Se pá, ele tem que ir lá pra lá Né, mano? Então não vai ter que ir à casa De outra rua, mano Nós já tinha achado a casa, mano Achamos, já era Agora, essa aqui Eu vou até dar um zoom Essa aí, já era Perdeu Coitadinho de quem morreu Já era Mas só tá analisando o lugar Tá ligado? Que o corre vai ser louco Calma, calma Galera Vai chegar aqui, galera Ai, mano Tá com medo Tá, vamos analisar Subir Ó, ó Eu toco você Peraí Tem dois pro toco Ó, caralho Ó, ó Vou deixar o louco E... É tudo bem Ó, toca, toca Cada um toca Vai Toca, corre, mano Galera, só corre agora Galera Olha lá o vilãozinho Que tá aí, mano Ó, lá, ó Mano Pela vinda Ah, é Já era, mano Tá ligado? Correi pra caralho Isso aqui, pariu Mano, deixa eu ver se gravou Gravou, gravou Pra você esperar o vilãozinho O vilãozinho Tá esperando ela sair, mano O vilãozinho é louco Mano, eu tô tremendo, mano Só pra se achar Porque não tinha ninguém Ah, mano Então vamos pra próxima, filho Eu lembro aquela casa ali, mano Qual? Essa branca aí, ó Lembro que foi essa aí Que a gente tocou, mano Que... Que a gente falou assim Que a gente conversou com o cara Assim Vamos de novo? Agora Não, filho Vamos tocar umas duas companheiras Ó, vamos na casa do meu amigo Ele aqui Ele me levou pra escola, mano Né, mano Cara Mas em qual que nós vai, então? Mano, vamos lá pra ele Vamos direto, mano Direto? Vai lá, gente, até lá Né Galera Culpa daquele velho lá Nós perdeu o quê? As duas casas? Três casas Nós perdeu duas casas Cada que é velho, mano Três, quatro casas Galera O velhãozinho da rua Vai O Xanaína Meu sacas aqui, tá ligado? Então vamos conferir Que ele é louco Caralho Galera, agora deu Não, não, não Mas já fez? Galera Você viu o cara que foi onde deu? Que saco Mas não é Galera Morfa, mas é engraçado Ai, galera Que pariu, mano Aqui pra mim Conversar com o cara Então salvou Aí, galera Moça A Lívia mora aí? Não Oi? Não Ué, irmã Aí me passou o número 145 Não José Olavo de Pai Vai aqui? Não Aqui é boné Eu não tenho ciência Pronto, tá Obrigado Tchau Galera Não teve graça Porque eu não queria Me atender, galera Ela não Ops Ai, mas Né, mano Isso pode contar Não pode Pode Não tentou, caralho Então, galera Esse foi o vídeo Galera Se bater a meta De 10 likes Galera Se bater a meta De 10 likes De 10 likes De 11 likes De 11 likes De 11 likes